Olá, você já está acompanhando mais um Rápido e Trépica aqui pela TV Assembleia. E os dois convidados também já estão aqui, falando ou de casa ou do seu gabinete. Vem o Mauro Lenso do PSL e Fernando Marrone do PT. E vamos ao primeiro tema de debate. Ao mesmo tempo que os professores finalmente começam a ser vacinados no Estado, o aumento dos casos de Covid do interior se refletem no crescimento da ocupação hospitalar nos municípios. Isso a partir do novo sistema de distanciamento social, o chamado AAA, que transferiu responsabilidades maiores pelas medidas de contenção aos prefeitos. A situação preocupa e o Estado deve se reunir com os prefeitos e exigir medidas mais restritivas, medidas que eles anunciem, para conter esse crescimento. É um sinal de alerta e eu pergunto ao deputado Marrone para começar. Qual a sua variação deste quadro? Boa tarde a todos. Boa tarde, colega Vilmar. Na verdade, nós vamos viver uma terceira onda da Covid no Brasil. Isso tem impacto em todos os estados e o Rio Grande do Sul não é diferente. O Rio Grande do Sul hoje é o oitavo Estado da Federação com maior mortalidade. Isso é muito grave. Nós não estamos sabendo enfrentar a pandemia e será necessário, aliás, já era necessário, que o governo federal assuma a coordenação do processo de luta contra a pandemia e que os governadores cuidem do território, porque a Covid não tem fronteiras entre uma cidade e outra e quem transporta são as pessoas. Portanto, medidas de restrições estaduais serão necessárias e o governador tem que assumir a sua responsabilidade. Deputado Vilmar Lourenço, e a sua opinião sobre esse quadro, a evolução desse quadro, já que a preocupação é que os leitos, principalmente nesse momento, não de UTI, mas os leitos clínicos já começam a superlotar. É um momento delicado para a saúde dos gaúchos e de toda a região sul por conta do frio intenso que está se alinhavando aí e é normal nessa época do ano. Então, outras doenças irão aparecer e exigir mais leitos nos hospitais. Então, mais do que nunca, merecemos dar atenção para essa questão aí. A questão do Covid em si, eu penso que esse negócio de responsabilizar demais o governador, embora eu acho que ele poderia ter adotado outro tipo de política, mas a parte de fiscalização deveria ser responsabilidade dos municípios. A gente, desde o início, observou cenários complicados em casas lotéricas, farmácias, supermercados e, em especial, em agências bancárias, filas de pessoas sem máscaras, muito próximas umas das outras. Então, voltou fiscalização das prefeituras. É impossível um governador ou um presidente fiscalizar toda a população. Isso cabe aos municípios, cabe aos vereadores... Deputado, mas agora está com o município... Essa fiscalização está com os municípios, e é essa a questão. Sim, mas agora já não se tem observado mais o quantitativo de pessoas nas filas de bancos e de casas lotéricas, não na intensidade que ocorria. Eu tenho um escritório político aqui em Sapucai, justamente na Rua dos Bancos, era terrível olhar daqui, 200, 300 pessoas enfileiradas a menos de 50 centímetros um do outro, e ninguém, nem as guardas municipais, nem a Brigada Militar, o aparelho repressor não entrou, o aparelho fiscalizador não entrou em ação. Nas lotéricas, a mesma situação. Então, o que faltou foi fiscalização dos municípios. Não estou aqui, não tenho procuração para fazer defesa do governador. Eu acho que na questão fiscalização, não é culpa do governador, e sim culpa dos prefeitos. O governador e o presidente e os governadores, cabem a eles estabelecer políticas, as regras a serem cumpridas, mas a fiscalização deve ser feita através das prefeituras. Isso não ocorreu. Eu cito, por exemplo, o cenário que eu presenciei em Sapucaia e em outras cidades por onde me desloquei no auge da pandemia. Obrigado, deputado. Fernando Marro, o senhor encerra esse bloco. O senhor acha, como é que o senhor vê a posição do deputado, que a questão deve ficar com os municípios, e nesse momento que o estado de municípios, o senhor está defendendo, na verdade, é que o governo interfere novamente, é isso? Olha, o que aconteceu no país é que o presidente Bolsonaro provocou o Supremo, fez uma provocação descabida, dizendo que não cabia aos estados nem aos municípios trabalharem com o tema da Covid. E o Supremo foi muito claro, cada um dos entes federados independentes e autônomos que são, tem a sua responsabilidade. Mas é certo que a condução da pandemia deveria ser no país como um todo. Não há um estado aqui, um estado ali. Há um país a ser defendido e a vida desse país a ser defendida. E não há no estado autoridade maior para controlar uma pandemia estadual, porque ela não... Ela, do lado aqui da nossa fronteira com a Argentina e Uruguai, não é a mesma realidade. Nós só temos uma fronteira com Santa Catarina e uma fronteira de aeroporto e porto. Se nós tivermos os cuidados necessários, a conduta necessária, o afastamento social, o uso da máscara, fiscalização, a integração de estado, município e união, nós seremos capazes de salvar vidas. É isso que nós temos dito. O governador abriu mão da sua responsabilidade, transferiu tudo para os municípios. E agora vai ver o seu sistema estadual esgotado novamente daqui a uma semana. Vão morrer pessoas porque não vão ter chance de chegar a uma UTI. É essa responsabilidade. Assim como ele tem responsabilidade com a Secretaria Estadual de Saúde, ele tem responsabilidade estadual com a pandemia e tem que assumir. Vamos agora ao segundo bloco? Não posso concordar plenamente com o colega... Pois não. Não posso concordar plenamente com o colega... 10 segundos para você encerrar esse bloco aí. Não posso concordar plenamente, conforme eu estava tentando dizer, tendo em vista o tamanho desse país, o tamanho desse estado, com cidades numerosas e muitas cidades, a grande maioria delas com 2, 3, 4, 5 mil habitantes. Não podemos querer dar um trato igual para todas as cidades. Também temos que considerar a questão do clima. Temos climas mais frios no caso do sul do Brasil e climas mais quentes no Nordeste, onde a proliferação dos vírus, das doenças virais, se acentuam por conta também do clima. Então não posso, viu? Eu acho que a responsabilidade é sim dos prefeitos. A de fiscalizar, a de estabelecer política é sim do governo central e dos governos estaduais, colega Marrone. Eu penso assim. Vamos agora então ao segundo bloco, que eu começo com o senhor, e vamos misturar futebol e política. Ao mesmo tempo que manifestantes a favor e contra Bolsonaro foram às ruas, ou para defender o presidente ou para pedir o seu afastamento. A Comebol acaba de anunciar a Copa América do Brasil. Eu juntei essas duas coisas para dizer. Tem alguém contrário a que os estados, dentro desse quadro, ao que os estádios do Brasil, eles cedem a Copa América? Começa agora com o senhor, deputado Vimar Lourenço. Eu penso que tudo que for feito com segurança não deve ser impedido. Veja bem o que acontece nos aeroportos. Nos aeroportos é fiscalização total, nos sagões. Quando você entra dentro do avião, você está se acotovelando um ao lado do outro nas poltronas. Então nós temos que pensar, sim, em buscar a segurança. Medição de temperatura, uso de máscaras, distanciamento social, onde for possível. Obviamente, se alguém entra no avião e não tem nenhum indicativo de que está com o vírus, até aí eu acho que é possível fazer a liberação conforme já está liberada. Três poltronas de cada lado do corredor, as três ocupadas. Então nós temos que, na verdade, aprender a fazer a prevenção, independentemente de política restritiva. A restrição tem que fazer quando necessária. Outra coisa... Deputado, mas dentro desse quadro, dessa realidade, como é que o senhor vê a Copa América anunciada agora como é mal a Copa América no Brasil? Não tem problema? Não vejo problema em abrir a Copa América aqui, como também não vejo em abrir igrejas evangélicas, que eu tenho verificado. Eu tenho igrejas evangélicas, que faço um paralelo com os estádios de futebol, onde há o distanciamento. Se entre uma poltrona e outra você deixar ela livre, você e o torcedor estiver tomando as precauções de usar máscara e de fazer a medição da temperatura na entrada, não vejo restrição nenhuma. Deputado, eu vou fazer uma provocação, o senhor está defendendo que os estádios tenham público, é isso? Porque a decisão, até por enquanto, é que os estádios sem público. E eu vou mais longe. Eu acho que se no avião liberam para um sentar ao lado do outro, por que não se libera também nos estádios de futebol com o espaçamento de uma poltrona para outra ou de duas poltronas para outra, nessa hipótese, você poderia ter 33% de aproveitamento dos espaços ou com uma de intervalo poderia ter 50% de aproveitamento, tomando todos os cuidados. O grande problema... O grande problema... Oi? Não, só encerre. 10 segundos, que eu quero passar para ele daí. O grande problema é que o brasileiro, nós temos que aprender a recriar uma cultura coletiva onde você atue de acordo com aquilo que é necessário, longe das autoridades também. Isso se reflete no dia a dia de nossas autoridades, de nossas vidas. Exemplo, você está passando por um posto policial, você reduz para 30, para 40, 50 km por hora. Quando você passou o posto policial, você vai a 150, 160 km por hora. O que nós temos que aprender é ser, de fato, educado para cumprir regras. O brasileiro não cumpre regras em hipótese alguma. Gosta sempre de achar o mecanismo para pular a regra. Deputado Fernando Marroia, eu queria fazer, provocar o debate, mas eu coloquei essa situação relacionada ao anúncio da Copa América no Brasil, sem público no estádio. O deputado Lourenço esquentou o debate, ele acha que tem que abrir com o público. Qual é a sua visão sobre esse anúncio? Nós temos que tratar a pandemia como uma questão devida à morte para as pessoas que a gente não sabe quem é. Porque muitos adquirem a doença, se contagiam com a doença, não tem sintoma e outros morrem e ninguém sabe quem é que vai morrer. Este é o tema. então todas as precauções são necessárias. Agora, o futebol gaúcho não parou, o futebol brasileiro não parou, mas foi muito mal conduzido. Como é que a Comebol fez? Primeiro, vacinar todos, todos estarão vacinados, todos. É regra para entrar na Comebol. e os estádios terão lá a imprensa, os dirigentes e ponto no seu distanciamento social. Todos testados, todos testados e de preferência todos vacinados. E os que não estão vacinados ficam em gabines diferenciadas, etc. Há essa possibilidade. Há essa possibilidade das pessoas poderem trabalhar desde que elas tenham todos os cuidados. Agora, a parte do governo não está sendo feita. Onde é que tem foco? Como vamos testar? Como vamos isolar o vírus? Porque é assim que nós vamos vencer a pandemia. Deputado, nós temos 10% da população vacinada. Nós estamos no meio de 2021 e não teremos a população brasileira vacinada até 2022. A aventura de retomada das aulas sem vacinação dos professores, dos trabalhadores da escola deu no que deu. Surto em muitas escolas e aumento do contágio nessas comunidades. comunidades muito pequenas de 2, 3 mil habitantes que não tinham casos de Covid tem agora. Por quê? Porque nós estamos há 90 dias neste país com mais de mil mortes por dia e ficamos 30 e tantos dias com mais de 2 mil mortes por dia. Essa é a realidade que nós temos. E nós temos que ter todas, todas as seguranças para poder tomar decisões. É certo que o país não para, é certo que as atividades não podem parar, as atividades não essenciais têm que parar, o bar e o restaurante e, enfim, que não são à noite, que é para o lazer, a aglomeração e shows, a prisão desses aí que ameaçam a lei e fazem aglomeração, bebedeiras e não sei o quê, festas noturnas. É isso que tem que reprimir. Agora, o fator epidemiológico no estado do Rio Grande do Sul, quem tem que administrar é o governo do estado e quem tem que conduzir uma política de combate ao coronavírus no Brasil é o governo federal, comprando as vacinas que não fez, fazendo a testagem que não fez, ajudando os municípios que precisavam de insumo, que precisavam de oxigênio e não fez, se omitiu porque achavam que era uma gripezinha, era isso que se dizia. E aqui no estado do Rio Grande do Sul também. Muitos diziam que era uma gripezinha que ia passar em seguida e nós estamos aqui com a oitava maior mortalidade. Então, o cuidado com a pandemia no estado não aconteceu. Encerre, 30 segundos, deputado Dona Lourenço, o encerramento do programa é seu. É, uma coisa é certa, viu, colega Marrone, Gustavo Mota, nós temos que, mais do que nunca, conforme já mencionei, cobrar um processo mais rigoroso da população. A população não está preparada para conviver coletivamente. Ela não respeita distanciamento, ela, a juventude está fazendo, participando de pancadões e tudo mais, sem qualquer proteção. A culpa não é só dos governos, a culpa não é do governo federal, a culpa não é do governo estadual, a culpa não é também dos prefeitos que, embora, ficaram devendo muito na fiscalização. O grande culpado é do cidadão que não toma as devidas precauções. E mais ainda para completar, venderam a imagem de que era uma doença que só atacaria de idosos quando não é verdade. Penso eu que o processo de vacinação teria que ter começado aos 18 anos de idade para aqueles que comprovassem que estavam trabalhando, que por necessidade tem que sair de casa, pegar um ônibus lotado ou um trem lotado para ir buscar o pão honesto de cada dia. Nós temos em torno de 30 milhões de brasileiros que são beneficiários do INSS neste país, sem considerar os aposentados que são ligados ao serviço público, podendo ir a quase 40 milhões. 40 milhões vezes duas doses são 80 milhões. Esse pessoal aposentado e mais idoso não deveria ter recebido a vacina. A vacina tinha que ser para aquele que está trabalhando que saiu de casa e sem vacina levou para dentro de casa o vírus. Mas também nesse interim não devemos culpar o governo federal, nem o estadual e nem os municipais, porque a Organização Mundial da Saúde e mundialmente vendeu-se a ideia de que era um vírus que só atacava pessoas idosas e não é verdade. Então, a orientação veio errada a nível mundial. É isso que eu penso. Obrigado, deputado Vivalo Lenço, obrigado, deputado Marrone, muito bom esse debate, é bom para que as pessoas acompanhem e sirva como alerta também que possam refletir. Tem gente que vai concordar com o deputado Vivalo Lenço que a culpa é a primeira do povo, outros vão achar que a culpa é do governador aqui que abriu demais e transmitiu as responsabilidades, que é do presidente Bolsonaro e que não é do presidente Bolsonaro, mas isso é debate democrático e as pessoas em casa é que tomem ou que formem a sua opinião. Obrigado e esse foi mais um Réplica e Tréplica porque um grande debate não precisa ser um longo debate. Réplica e Tréplica Réplica e Tréplica